Eu ficava um pouco agoniado, porque fiz 17, fiz 18 anos de idade, fiz 19 anos de idade. E ficava aquela coisa. Tipo assim, o que o Matheus vai ser? Alguns familiares diziam, o Matheus não vai dar pra nada. O Matheus não vai fazer nada. Eu me lembro que uma vez alguém disse assim, eu lembro do fulano de tal na idade do Matheus. Ele vai terminar do mesmo jeito, isso aí é um preguiçoso. Falavam isso na minha frente, falavam na frente da minha mãe. Minha mãe ficava super irritada, super chateada. Mas chegou num ponto, e eu dava razão. Eu era um péssimo aluno. Eu tirava nota baixa, reprovava. Enfim, toda reunião de pais e mestres na escola era um terror. Você conversava muito na sala de aula? Eu bagunçava, zoava todo mundo. Era o terror da sala de aula. Era um terror. E tudo era culpa minha. Tudo era culpa minha dentro da sala. Mas, enfim. Matheus não vai dar pra nada, você é um preguiçoso, não quer fazer nada e tal. Chegou num ponto que isso começou a me incomodar. Mas, Ariadne, é aquele lance. Primeiro, ser preto no Brasil é uma missão ingrata, né? Sim. Porque é complicado mesmo. É complicado. E quando essa pessoa não faz por onde contrariar essa estatística, complica ainda mais. Então, quando eu caí na real, eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado. Minha mãe super preocupada e eu imundo da lua. Eu falei, cara, eu preciso corrigir essa parada. Então, a partir dos 18, 19 anos de idade, eu tava agoniado com o status quo. Eu tava agoniado com o que eu tava vivendo ali, né? Dependendo da minha mãe, dependendo da minha avó. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Enfim. Então, a partir disso, foi uma batalha incessante, assim, pra eu ter a minha independência. Dar orgulho pra elas sempre foi sua meta. Desde que você acordou nesse momento, você teve que se despertar. Também. Mas eu confesso que o primeiro sentimento que eu tinha não era nem de dar orgulho. Era de dar alívio. Antes de dar orgulho. Delas não precisarem se preocupar com o Matheus. Porque o alívio, do alívio pro orgulho, é um salto significativo. Mas o alívio, ele é mais, tipo assim, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tá lá essas coisas, mas tá tudo bem. Elas entendem o que você faz, trabalhando com o digital? Nunca. Nunca. Tem até uma história engraçada. Eu vivo contando ela, na verdade. A minha mãe, um dia, um dia desses, tá? Tem pouco tempo. Perguntou se eu era bom de redação. Ela chegou pra mim e falou, meu filho, você é bom de redação? E tipo, eu já tinha não sei quantos alunos, já tinha muita gente que me acompanhava e tal, não sei o que. Aí eu parei assim. Aí eu caí na real. Falei, cara, minha mãe não faz ideia do que eu faço. Ela falou, mãe, acho que eu sou. Eu acho que eu sou. Só que, beleza, nessa transição, saí da casa dela e fui viver minha vida. Ela pegava muito no meu pé. Porque Brasília é concurso. Vai fazer concurso, vai fazer concurso, vai fazer concurso, vai fazer concurso. Aí você tem que fazer concurso, vai fazer concurso. E tudo era concurso. Seu primo passou no concurso. Nossa, seu amigo passou no concurso com 18 anos. Seus tios com 18 anos. Tudo era concurso. E ela pegava muito no meu pé. Eu, pô, não quero ser servidor público. Ela, ah, saiu o concurso de não sei o que. E não parava de mexer o saco com isso. Tá, falei, beleza. No decorrer do tempo, as coisas foram melhorando. Fui prestando mais serviços. Fui tendo ali clientes fixos e por aí vai. E nessa onda eu tinha que gerar, eu tenho, tenho ainda, que gerar nota fiscal pra esses clientes. A minha mãe, ela manja muito de burocracia. Principalmente de, ela se amarra, né? Burocracia de empresa, documentação, nota fiscal. Ela trabalha com o quê? Ela é gerente de licitação. Ah, sei. Ela manja muito dessas coisas, assim, número e tal, não sei o quê. Ela se amarra. E aí, um belo dia eu tive a ideia de falar assim, mãe, emite uma nota fiscal pra mim. Ela, claro. Emite um rapidão. Pá, tudo bem. Eu falei, cara, acho que eu vou pedir sempre pra minha mãe emitir minhas notas fiscais. Primeiro mês. Mãe, emite uma nota fiscal pra mim? Emito. Eu reparei que ela reclamou menos pra eu fazer concurso. Eu falei, cara, acho que aqui tá a chave. Era só pedir pra ela emitir a nota fiscal. Chegava o cliente novo, nota fiscal, nota fiscal. Passou mais 20 dias, ela nunca mais me encheu o saco perguntando se eu ia fazer concurso X aí. Com certeza ela começou a somar o faturamento das notas fiscais. Ah, isso é, isso é óbvio. É tudo arquivado lá pra ela. Já tem que ver.